E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em Eu Quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em Professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu! Segunda rodada. Eu ainda tô me acostumando com esse novo layout atualizado do chess.com, eu tô meio desorientado aqui. Errei a ordem, eu sou um animal, puta que pariu, errei a ordem. Céfalo! O cara não explorou, o cara tinha dama D4. Ai, 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 ai! Tô assustando, que idiota. Essa foi... Mas tudo bem, eu nem sei também se o cara pode explorar aquilo, né? Foi algo animalesco, da minha parte. Bem... Olha qual dama H4 aqui. É isso bom. Essas ideias assim. E tomar isso. Sacrifício é temático. Cavalo é 4, isso. Agora eu posso jogar o quê? Jogar esse aqui. É, talvez eu acho que eu errei esse aqui. Sempre jogar esse, vai. Barulhinho é esse aí. Toque F7, cria uns temas, ameaça a torcer 1 também. E tem uma ideia de H4, H5 aqui, sempre. Uma ideia sempre justa, né? Jogar esse. Torre 8, F3, é possível. G5 é muita insanidade, né? Ah, o cara jogou esse? Peraí, não tem esse aqui agora? Porque a dama dele fica caindo agora, né? Uma simples eliminação de defesa, entendeu? O cavalo defende a dama, eu tomo o cavalo. Minha dama tá defendida pela torre, cai a dama dele, abandona. Easy Tactic. Deixa eu ver se o cara não pendura aqui, o que o computador dá nessa posição. Cavalo D4, ele dá igualdade, jogando G6 aqui. É. Entenderam aqui o tático, ó? Ele propôs a troca de damas. Quase que eu ia jogar esse, que ainda deve ser bom, né? Mas esse, ó. Eu tomo o cavalo, que defende a dama. E a minha torre também defende a dama. Então a dama dele fica no ar, ele não consegue sair disso, né? E se ele tira a dama, eu tiro a torre, né? Se ele troca as damas, eu tomo, né? E ficou com essa mais. Tátiquinha básica no mestre feed acelerado ali, né?